Diários do Bru, começando mais uma história, estamos aqui em Ibiúna, hoje 28, 28 já, hoje inaugurou o hospital de campanha e ontem eu estive lá onde o padre Daniel deu uma rezou lá, né, para jogar boas energias, estava o grupo de enfrentamento ao Covid e também o prefeito lá explicando, até fiz umas perguntas para ele, mas é o seguinte gente, temos que se cuidar, vai logo, logo vai abrindo essa quarentena e as pessoas têm que estar lembrando sempre que tem que se cuidar, tem muito lugar aí acontecendo um monte de tragédia, seja fora do Brasil, seja no Brasil, eu sei que a gente precisa trabalhar, quem sair para trabalhar, juízo, máscara no rosto, ó, mão limpa, se cuidar porque é o seguinte, a gente não sabe o que acontece com cada ser humano, morre de criança passado a senhores, então não tem idade, então a ideia é não pegar, né, eu vou falar para vocês os bairros e os lugares que está tendo aí, o prefeito passou falando mais ou menos os lugares que tem pessoas que estão contaminadas e que estão praticamente no domicílio, por isso é bom a gente alertar que Ibiúna está acontecendo, Piedade está acontecendo, São Roque está acontecendo, não é, não tem essa, quanto a festa de São Sebastião, gente, parece que mudou a data, para vocês que têm fé em São Sebastião, pega você, vai lá sozinho, reza, desce na gruta, pega água, reza por ele, reza por Ibiúna, reza pelo mundo, mas não aglomerem, não vão fazer historinhas aí, ai, vou porque a fé, porque, não é, existe fé e razão, esse momento até São Sebastião quer que você sossegue, por isso, se você evitar contatos e aglomeração, já é o início, você está fazendo o bem e, lembrando, a gente aqui em Bionese, católico, acredita muito na energia de São Sebastião, eu tenho muita fé, faz muito tempo que eu filmo, que eu vou lá, que eu vou buscar o santo, levar o santo, então isso aí faz parte da minha vida, mas não é o momento, vá sozinho, pegue você e sua família e vá lá, não precisa agitar uma galera para ir clandestinando, fechado? Isso é só um toque aí, para a galerinha aí que está com a ideia furada, a fé está aqui, não adianta pagar de gatinho lá e acabar ainda atraindo mais doenças para a cidade, por isso, isso é só um toque. Também, lembrando, o hospital de campanha, vamos dar uma olhadinha como ficou, agora já tem respirador, está preparado cada área, a gente só entrou no comecinho ali, até para não sujar o ambiente, né, porque eles estavam limpando, mas vejam, valeu Padre Daniel por soltar uma energia boa lá, que é importante e que Deus ilumine a humanidade, cuide de nossa cidade. 2013, eu fiz um vídeo, primeiro programa Planeta Azul, e ontem eu estava olhando e peguei uma música e vou acrescentar nesse vídeo aqui, para amenizar um pouco essa história, fechado? Diários do Bro, que Deus ilumine nossa cidade, curtir, compartilhar, Facebook, Youtube, Instagram, Diário do Bro, fiquem com Deus. O que Deus quiser, amanhã nós não vamos precisar internar ninguém, né, a gente vai entregar para a população, e a nossa unidade, no Ganação TikTok, no inom diário do Bro, que a população que they survey, o Padre Doutor subtenimental, é fundamental, é testemunhar agora pouco. Intervenção divina é fundamental, a fé que a gente tem, e o pedido constante para proteger nosso povo, mas se nós não fizermos a nossa parte então não adianta nada então temos que agradecer a vocês todos do comitê que hoje é a primeira reunião presencial também é uma coisa importante de ressaltar porque as pessoas muitas vezes não acreditavam que a gente se reunia só por videoconferências mas é respeitar o isolamento social e hoje é a nossa primeira para que vocês possam ver como é que está a estrutura toda montada fica aberto se alguém quiser falar alguma coisa agora ou depois que a gente termina a reunião presencial a gente pode esperar depois de discutir as questões técnicas vamos dar uma uma olhadinha na estrutura tá bem? de modo especial aqui nós temos essa base para que de fato não seja muito utilizado esse é o nosso desejo mas se porventura tiver que utilizar é de emergência mesmo nós rogamos a benção de Deus àqueles que irão trabalhar mais uma vez parabenizando a esse esse grupo esse comitê organizado que se compromete com o bem comum dos nossos munícipes né? parabenizar o senhor prefeito e aqui todas as autoridades e já mesmo de Deus àqueles que vão estar na linha de frente né? que sejam reconhecidamente verdadeiramente o trabalho de vocês aguerridos né? é um trabalho de caridade de prestação de serviço e tudo isso só pode ser frutuoso quando tem amor então nós vamos rogar a proteção de Deus para que ilumine vocês e pedindo né? que a força de Deus ilumine e ter sabedoria para cada um de nós não cair um desespero né? acima de tudo fé e o nosso comprometimento com a vida né? sabendo que o que é preciso nesse momento onde todos nós sabemos que é um adversário invisível é um adversário que nem todos conhecem aí esse grau né? de dificuldade para conseguir esse controle então às vezes as pessoas acabam que desmoralizando criticando e é preciso muito equilíbrio emocional né? a gente não pode perder o foco diante de muitas falácias de pessoas que não têm o comprometimento bom que estar aqui é isso e ver o nosso comprometimento em favor da vida e vamos pedir a bênção de Deus que também cuide de seus familiares cuido de todos aqueles que nós também temos os cuidados mais próximos que são os nossos familiares e amigos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo que não tem a morteira aqui essa porta vai ficar trancada o tempo todo só tem chave por dentro que não é para pacientes de fora ou para pessoas de fora entrarem e correr o risco de serem contaminadas porque lá vão estar pacientes comprovadamente com o coronavírus então o ambiente ali é de risco vai ficar mais específico ainda para as emergências quando tem alguma complicação maior o paciente que está estável mas que de repente piora que precisa ir para a intubação esse leito vai ficar para isso a gente tem respirador tem a bomba de infusão dentro do outro monitor cardíaco está tudo colocado espero que demore para a gente precisar usar essa tudo aí esse aqui vai ser um leito padrão da serem intensivas um leito novo aquilo que a gente também estava falando nas discussões que a gente tem no comitê que de alguma forma se Deus quiser isso vai ser passageiro mas a gente vai ter um legado ter um equipamento novo leito novo que tudo vai ficar para o hospital municipal para sempre as contínuas vão ser limpas todo dia não vou ficar entrando em filigranas técnicas porque senão a coisa pode ser não vai mais prefeito é isso que sempre tem então na UTI assim ela tem esses equipamentos dependendo da necessidade mais alguma coisa ou não no caso de semi-intensiva que é o que a gente tem aqui e que faz às vezes de UTI porque o atendimento que o paciente vai ter na UTI é basicamente o que ele tem aqui só que ele tem que ficar numa UTI que tem toda uma outra estrutura que é muito mais enfermagem médicos laboratório é outra estrutura então a gente vai ter que depois mandar esses pacientes para a UTI na nossa referência que deve ser Sorocaba mas até que se consiga a vaga porque a gente já tem essa experiência hoje muitas vezes a gente fica com pacientes 3, 4, 5 dias no nosso pronto-socorro aqui esperando vaga de UTI entubados e tal e agora aqui eles vão ficar nessa situação que a gente já tem a expertise para lidar vão ter dois médicos que vão ficar aqui dentro especificamente um para cuidar daqui e outro da parte de enfermaria digamos até que se consiga a vaga nós queremos que não aconteça mas a expectativa é que no futuro as vagas de UTI sejam muito difíceis a cidade de São Paulo hoje já está quase em 90% da sua capacidade de vagas de UTI então se Deus quiser a gente não vai precisar a gente tem que pensar assim mas tem que se prevenir a entrada dos medicamentos é por uma porta lateral ou seja também não vai ter contato aqui dentro ninguém vai ter que entrar por lá entra o material medicamento fica aqui o pessoal que trabalha lá dentro não precisa vir para cá também o pessoal de enfermagem precisa traz aqui a receita a requisição e tal pega o medicamento o material e leva para os pacientes sempre faz essa preocupação de não ter cruzamento de pessoas que estão cuidando dos pacientes com coronavírus que tem aquela capacidade de transmissão alta né de um para seis um para oito dependendo e com as pessoas que estão lidando na parte administrativa ou de suporte de apoio que não vão ter contato com só para explicar também para vocês se quiser mostrar aqui o professor o Daniel também os profissionais que vão trabalhar eles vão entrar lá pelo final vou mostrar daqui eles vão entrar lá pelo final tem uma porta de acesso eles entram em uma enfermaria tiram a roupa deles colocam num saquinho plástico vedado vão colocar aquela roupa privativa que a gente chama que é roupa de centro cirúrgico e tal entram aqui e vão trabalhar aqui tem dois banheiros que é para os pacientes que podem ser levados para o banheiro de cadeira de rodas alguma coisa do gênero para tomar banho tem chuveiro tem vaso sanitário tudo com ligação de esgoto de água corretamente não é como é que chama esse banheiro que tem lá banheiro químico esse não é banheiro químico não é banheiro químico não é banheiro químico é como tem que ser esgoto água encanada tudo direitinho aí o funcionário trabalhou o pessoal da enfermagem vai embora isso aqui eu vou mostrar para vocês por aqui aí ele entra tira a roupa dele e tal o privativo aqui tem um banheiro um sanitário e vai ter um banheiro com chuveiro e tal tomou banho terminou põe a roupa dele e vai embora não tem mais contato com os pacientes que estão com dor não tem o risco não tem o risco de levarem para casa a doença porque eles vão estar separados eles tem todo um fluxo diferente então é isso a partir de amanhã nós já temos condições de funcionar perfeitamente de já realmente receber pacientes que a gente espera demorar muito para receber o primeiro e a gente até tem decreto já agora todo mundo que for entrar em algum lugar farmácia mercado açougue qualquer uma dessas atividades que estão liberadas tem que entrar de máscara não pode entrar o dono do estabelecimento ele pode barrar a pessoa falar olha você está sem máscara você não pode entrar até que você põe a máscara então todo mundo tem que ter nos prédios públicos então aqui vai ter no centro de saúde hospital na prefeitura nos horários que tem atendimento nós vamos fornecer para as pessoas que chegarem sem máscara quem chegar com máscara não precisa mas nós vamos fazer isso e dizer que é que é esse trabalho do dia a dia é uma hora de união o Danilo usou uma expressão na primeira entrevista que ele fez lá atrás com a gente de que é um jeito diferente de viver que a gente vai ter que ter é um recado de Deus até né você falou a família mais unida as pessoas mais próximas conversando próximas com distância mas conversando mais se olhando mais no olho tendo essa coisa de diminuir um pouco o ritmo da vida para a gente poder fazer como tem que ser feito é um momento crítico que a gente espera que passe o mais rápido possível mas que nós temos que tomar essas atitudes e elas graças a Deus aqui em Viola estão sendo tomando um bonitinhozinho de novo lá de ontem para hoje a gente só teve mais cinco casos notificados então continuamos com apenas treze casos positivos confirmados nenhum deles precisando de estar internado aqui existem quatro pacientes internados com suspeita mas internaram em outros municípios e que estão aguardando o resultado de exame é isso se alguém quiser se manifestar Naldo representante da Câmara se quiser dizer alguma coisa o presidente da Câmara tem a vontade é isso aí galera diários do Bro tudo bom vereador Naldo fala Bro beleza tudo jóia graças a Deus deixa eu falar para você o que você achou desse hospital sendo que a gente não quer que use sem dúvida o que você acha disso aí então Bro estávamos aqui hoje eu sou membro do comitê de enfrentamento ao Covid-19 designado pelo presidente da casa estou aí representando a Câmara de Vereadores viemos aí visitar em Loco hoje começa pelo que você falou um hospital que a gente fica feliz de tê-lo porém ficaremos mais felizes de não precisar usar mas aí pelo que a gente viu temos já 4 leitos já prontos muita gente estava questionando e a gente veio ver hoje em Loco 4 leitos prontos mais 8 já preparados para as pessoas ficarem internadas como foi filmado inclusive por você e é algo assim que é uma situação que a gente nunca viveu antes a nossa geração é algo novo então a gente está fazendo vamos dizer assim que tinha uma experiência primeira e essa ação do hospital é algo assim que da nossa região acho que é o único que está tendo hospital de campanha e a gente fica feliz com isso eu acho que eu não vi falar em São Roque piedade não tem as cidades regionais aqui não tem isso é importante para nós a gente sabe que tem outras coisas que a gente acaba questionando e não concorda mas dependente de política partidária que a gente veio zelar pelo bem comum da população hoje o caso já não é político o caso é pensar e antecipar temos que apoiar essas causas justamente por esse motivo porque é uma questão de saúde uma questão de vida ainda mais eu que a minha bandeira na câmara tem sido a defesa da vida desde o início seria uma incoerência falar em defender a vida e não apoiar uma questão como essa não, mas faz parte então você achou boa qualidade estrutura lógico eu não sou técnico no assunto a gente não tem conhecimento técnico mas pelo que nós podemos observar está caminhando legal Naldo manda uma mensagem para o povo de Biuna galera a mensagem é a seguinte a gente não tem que ser extremista de nenhum lado nem pedindo para que todo mundo saia na rua nem pedindo também para que ninguém faça mais nada mas a gente tem que seguir o protocolo que nos foi passado pelo quem entende quem puder ficar em casa fique em casa os que estão trabalhando fica aqui meu reconhecimento eu também tenho saído de casa quase que diariamente por motivos de serviço e os que saem de casa que se cuidem que se possam estar prudentes com máscara higienização evitando aglomerações que se Deus quiser logo vai passar acho que a esperança é boa é o que tem que ficar aqui que daqui a um ano a gente vai estar comentando sobre isso olha, passamos por uma pandemia estamos bem essa é a mensagem que Deus nos proteja amém amém por isso eu vou chamar a Tainá Cabral o Márcio Cabral o Andy Kevin vem cantar Mãe Terra aqui firmeza galera é o seguinte galera como tudo aqui é ao vivo o Android se ajeitem se sintam em casa porque é assim que funciona na casa é sempre o conforto e é isso que vale é isso aí galera Mãe Terra pra vocês Mãe Terra você é demais Mãe Terra você precisa de paz até uma grande nave espacial voando pelo espaço pelo espaço sideral onde o homem apenas conseguiu olhar o homem precisa perceber o tempo passar só assim é que vamos mudar Mãe Terra quando a última árvore cai quando o último peixe morrer o homem verá que dinheiro não dá pra comer Mãe Terra a ganância ignorância a mediocridade a falta de vontade um dia falhar a terra morrer Mãe Terra você é demais Mãe Terra você precisa de paz Mãe Terra Mãe Terra você precisa de paz Mãe Terra 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 Música Meu partido é o coração barrado